Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para resenhar o Actine Aqua Fluid FPS 60, este protetor solar fluido e sem cor da Dahol e segundo a marca, indicado para pele oleosa e acneica, assim como toda a linha Actine. Você vai encontrar no mercado por R$ 79,90 preço cheio, mas eu já vi promoção de R$ 62,00, R$ 63,00, por aí se você me acompanhar nos canais de promoção, você vai encontrar o preço melhor se você gostar desse produto. Inclusive, deixa eu já aproveitar esse gancho para falar para você que está chegando no canal através desse vídeo, muito prazer, eu sou Luciana Villela, por aqui eu gosto de descrever os produtos de forma que você entenda se ele é uma boa opção para você, para o seu tipo de pele, para o objetivo que você tem ao cuidar da sua pele. Eu vou fazer isso aqui hoje com o Actine, que é um protetor vendido para pele oleosa, mas será que é mesmo? A gente vai ver isso agora. Então, para descobrir isso sempre aqui no YouTube, inscreva-se no canal e também me siga nas outras redes sociais, no Instagram, TikTok, eu sou Lu Villela Paz, estou diariamente mostrando tudo que está sendo testado e também vale a pena me seguir nos meus canais de promoção. Gente, prestem muita atenção nesses canais de promoção, porque eu estou postando diariamente muito preço inacreditável, metade do preço de muitas coisas que você acompanha no mercado, então vale a pena seguir, porque a gente economiza muito com compras online, com descontos exclusivos através de links e também cupons de desconto. Estou deixando aqui promos Lu Villela no Instagram, no Telegram e se você quiser participar do grupo do WhatsApp, é só deixar um recadinho aqui. Lu, eu quero participar do grupo do WhatsApp, que eu vou encontrar o seu comentário e te mando o link do grupo disponível. Então, agora sim, vamos começar com a descrição deste protetor solar. Eu recebi esse protetor da própria marca, num press kit, e eu não tenho aqui a embalagem externa para a gente ler todas as informações que estão lá, mas eu peguei no site e eu quero começar a descrever esse produto comentando as alegações que a própria marca faz sobre ele lá no site, tá? Então, ele começa assim, protetor solar facial para peles oleosas e acneicas. Essa linha Actine, ela tem produtos voltados, todos eles, para pele oleosa e acneica, e o mais famoso deles é o famoso sabonete laranjinha, que tem ácido salicílico, muito prescrito por dermatologistas para quem está tratando acne ou tem pele oleosa. Eu, inclusive, estou com dois produtos aqui que eu separei, porque eu acho que são bem legais, que é o Aqua Force, que está resenhado aqui no canal, e esse aqui, que era legal, mas que não é mais, né? A fórmula mudou, tem resenha aqui no canal também. Era maravilhoso, super famoso, muito queridinho pelo preço amigo e pelo acabamento sequinho. Hoje não está mais sequinho, eu resenhei no canal. E já quero dar um spoiler, nos próximos vídeos aí, vem a resenha da versão com cor, viu? Que eu já estou usando, tenho testado, e aí vocês vão ver como é. Então, vamos continuar aqui com a descrição. Protege contra danos dos raios UVA e UVB e evita acne. Ele tem um FPS 60, o PPD eu não vi informação oficial, mas a gente pode esperar aí algo em torno de 20, que é o mínimo exigido. O protetor solar Actine Aqua Fluid foi formulado especialmente para as peles brasileiras. Não aguento essa ligação, gente, porque fica parecendo que todo brasileiro tem pele oleosa, né? Mas tudo bem. Promovendo uma ação instantânea que matifica a cutis por 14 horas. Aí pegou pesado. Gente, eu não senti acabamento matificante nesse protetor, vocês vão ver na aplicação. Além disso, conta com uma textura fluida de fácil absorção e que garante um acabamento maravilhoso. Ó, textura fluida é mesmo. E olha, o acabamento dele é legal. O grande problema é essa questão da expectativa. E aqui, antes de terminar a composição, eu já quero falar. Quando a gente vê linha Actine e todas essas promessas de matificar e controle de acne e tudo mais, você já coloca uma expectativa que vai para um lado. Na hora que usa o produto, o produto vai para o outro lado. Porque ele é mais hidratante, ele não seca na minha pele. Então, eu acho que esse é que é o problema, entendeu? Se ele fosse vendido como um protetor para todo tipo de pele, aí tudo bem. Vamos lá, continuando com a composição, gente. É um protetor 100% entre aspas químico, porque ele só tem filtros orgânicos. Ele tem o amido, dois tipos de amido, inclusive, que são usados exatamente para dar uma controlada, uma secada no produto em cima da pele. Tem glicerina, ácido glutâmico, que é para controle de oleosidade e brilho. Gluconato de zinco, que é outro ingrediente muito usado em produtos para pele oleosa, que também atua no controle do sebo, da pele. O perrefinil, que é o ingrediente que eu também já falei várias vezes aqui em resenhas, ele reforça a parede dos poros, ele ajuda na contração dos poros e isso ajuda a melhorar essa aparência de poros dilatados. Como antioxidantes, tem óleo de glicina de soja, a vitamina E, e ele não tem adição de fragrância, mas ele tem o cheiro específico da composição, tá? Agora, eu vou fazer a aplicação e eu acho que vocês vão conseguir visualizar, ou então, pelo menos, vou tentar descrever o máximo possível dessa sensação que eu falei, que ele não seca na minha pele, gente. Ele é fluido, o bico aplicador está aqui, vazou um pouquinho aqui, ó. Ih, vou fazer uma lambreca, gente, mas ó, vou usar os três dedos. Ele é fluido, mas não escorre tanto, não é tão líquido, né? Mas vamos lá, para os três dedos caprichados, que eu uso em todos os protetores fluidos. E vamos espalhar. Então, gente, já deixei um tempinho aqui para ele secar, entre aspas. Mas, ele não vai passar muito disso aqui, não. Não achei que ele altera a tonalidade, ele fica um pouco esbranquiçado assim, mas depois que ele seca, acho que fica até ok, né? Mas, olha, esse negócio de prometer acabamento mate é complicado, porque, para mim, o mate, para mim não, né? Mate ficar é você tirar o brilho, deixar o acabamento mais opaco, né? Seco. E ele não tem esse aspecto. Quero fazer uma comparação aqui, porque eu tenho esse aqui, o hidrofluid de Eucerin, que é um protetor que Eucerin coloca aqui, olha, para todos os tipos de pele. Ele é muito parecido com esse da Arro. Não seca também totalmente, né? Ele é levinho, eu tenho resenha dele aqui no canal. Ele é levinho, deixa aquela camadinha levemente hidratante. Eu me sinto confortável com ele. Mas, como ele não tem esse tanto de promessa de matificar, pele oleosa, pele acneica e tudo mais, uma pessoa já compra sabendo, ou então não compra esperando toda essa secura, né? Esse controle. Então, ele é super fininho, seca até mais do que o Actine. E, assim, eu até passei na minha mão aqui assim, ó, os dois. Aqui eu passei, eu tinha passado o Actine antes, e aqui está o Eucerin. E eu ainda acho que o Eucerin que eu apliquei agora já está mais seco do que o Actine que eu apliquei antes de gravar esse vídeo. Então, gente, eu acho que a questão é essa, sabe? Acho que eles prometeram demais ou colocaram esse produto na linha errada. Se eles tivessem feito igual ao Eucerin, de fazer um protetor para todo tipo de pele, ou falar um protetor levinho, confortável, fluido, porque, ó, ele não é ruim, sabe? Ele não é pesado, melado, não está com aquela sensação de pele suja, nada disso. Mas ele não seca. E ele mantém um vício na pele, um brilho, que é mais do que vício, né? A pele fica mais brilhosa. E como é da linha Actine, as pessoas ficam com aquela expectativa, né? Então, estou deixando essa comparação aqui só para mostrar para vocês que, para mim, esses dois teriam que ser da mesma categoria, ou seja, um protetor fluido, levemente hidratante para todo tipo de pele, e não um protetor direcionado para pele oleosa e acneica, com todas essas promessas de controle de brilho, oleosidade, porque isso realmente eu não percebi. Então, a Darro fez o Actine novo para pele oleosa, que não é para pele oleosa, e aquele que ele tinha, que era de pele oleosa e ficava sequinho, eles transformaram em um protetor que não seca também. Ou seja, temos dois protetores que atendem pele normal à seca na linha Actine, que é para pele oleosa. Irônico, né? Darro, eu gosto muito de você, amo muito o Actine, que eu usei bastante. Minha filha, que trata pele oleosa e acneica, usa muito, e eu mostro muito e indico muito. o sabonete. Tanto o Oil Control, aquele amarelinho, como o laranjinha. E a água micelar também. Enfim, mas assim, em relação a esses protetores, eles não estão matificando, viu? Eu acho que não é uma reclamação só minha, já que eu mostro esses produtos no dia a dia, no Instagram, eu recebo muita mensagem que vai muito, é... tá muito igual ao que eu tô falando aqui nesse vídeo, que também foi a minha percepção. Então, fica aí essa sugestão de rever um pouco o acabamento dessa linha Actine, que é direcionada para pele oleosa. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre esse produto, deixa aqui nos comentários, me conta se você já usa, qual foi a sua percepção e a sua experiência. E, em breve, eu vou mostrar este protetor aqui, com cor, que eu já vou adiantando. Achei ele lindo. Pena que ele só tem uma tonalidade, tomara que eles façam mais, mas é bem bonito esse protetor, tá? Eu vou mostrar ele num dos próximos vídeos, ainda estou fazendo testes. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.